Paredão da uva, meu amigo Sérgio, atualizando o repertório, vem Foi você que terminou comigo, agora vem pedir pra eu ter juízo Não quer que eu fique com ninguém na sua frente Você tá sem moral comigo, vou te deixar de castigo Se vacilou demais e não cuidou da gente Confesso que chorei, doeu demais em mim Segurei sozinho a bordo do nosso fim Virei amulete, foi você que me deixou assim Vai ter que aguentar, eu pego a doutra novinha pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar, eu pego a doutra novinha pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar, eu pego a doutra novinha pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar, eu pego a doutra novinha pra botar no teu lugar Você que terminou comigo, agora vem pedir pra eu ter juízo Não quer que eu fique com ninguém na sua frente Você tá sem moral comigo, vou te deixar de castigo Você vacilou demais e não cuidou da gente Confesso que chorei, doeu demais em mim Eu segurei sozinha a barra do nosso fim Virei amulete, foi você que me deixou assim Vai ter que aguentar, eu pego a doutra novinha pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar, eu pego a doutra novinha pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar, eu pego a doutra novinha pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar, vai ter que aguentar, eu pego a doutra novinha pra botar no teu lugar 084-999-467-771